Oi gente, como vocês estão? Eu não tô cantando olha quem chegou né, mas eu vou voltar hein, eu vou voltar É que eu tô voltando pra minha realidade aos pouquinhos né, assim não como a minha realidade era né, tudo assim com muita mudança E hoje eu vou fazer aquela tarde do autocuidado, eu preciso fazer as unhas, preciso fazer a unha do pé, da mão Mas eu não sei se eu vou fazer do pé e da mão hoje, mas pelo menos da mão eu vou fazer, minha mão tá toda enrugadinha assim, tá muito frio aqui Agora tá um pouquinho mais quente, são 3 horas da tarde, tá ameaçando uma chuvinha, mas assim, eu aproveitei, eu tô com um pouco de sono Também muito maracujá ontem, sabe, então hoje eu tô bem sonolenta, meu cabelo tá bem sujo, eu preciso já lavar Esfoliante no rosto, passar um hidratante, de repente eu faço até uma maquiagemzinha pra gente se sentir um pouco melhor né Vamos ver, então eu vou pegar esse creme aqui ó, que é o Danovex de coco Que é óleo de coco, você poderosa para brilhar, uau Gente, nem com ânimo pra fazer uma gracinha aqui, eu não tô Então vamos lá, as lisas amam, as cacheadas piram, óleo puro, 100% vegetal Eu gosto bastante dos produtos da Danovex né Então vamos lá gente, vou colocar um pouco É aquele pré-pull, tá Eu acredito que estou falando o nome corretamente, pré-pull Eu não vou passar óleo de coco, porque tá bem frio aqui Então pra tirar o óleo, leva muito mais tempo lá debaixo do chuveiro e tal, né, lavando Então eu vou passar o creme, que ele sai com mais facilidade Depois eu vou passar o meu champuzinho, acho que eu vou lavar na água fria, não sei E aí pra enxaguar eu enxago na água quente, vou ver o que eu consigo Então gente, coloquei até bastante creme, tá Mas aí eu vou passar nessas partes aqui, tá vendo Não vou aproximar tanto da raiz, né, pra não entupir meus pórios Vou lavar o cabelo na torneirinha ali de água gelada Porque aí eu volto aqui e faço uma hidratação com vocês Então eu vou usar essa família aqui, que eu já usei ela uma vez Ela não é assim, aquela família, nossa como é maravilhosa Pelo menos na época eu não achei tanto, mas é boa, tá É porque tem outros que são melhores, aí eu acabo comparando, tá gente Mas ela é boa Então é o Liso Prolongado da Niel Gold Shampoo e o condicionador, o que ele promete? Vamos lá Eu vou ler a máscara, né gente, porque... Vou ler a máscara aqui Então o que a máscara promete? Desenvolvida especialmente pra cabelos lisos ou rebeldes Sua proteção anti-umidade proporciona um liso duradouro e com ação anti-freeze Eu lembro que na época eu até testei, só que eu peguei chuva e aí deu M, né? Max queratina, extrato de orquídea Sua exclusiva fórmula possui max queratina com 3 aminoácidos similares à queratina da fibra capilar Isso eu não tinha prestado atenção Então eu não preciso colocar queratina, né? Porque ele tem 3 aminoácidos que são similares à queratina do nosso filho, né? Então, show de bola Entre eles, a arginina, que age reestruturando os fios Enriquecida com o extrato de orquídea, rico em óleos essenciais e minerais Impede o frizz, mantendo os cabelos lisos e controlados por muito mais tempo Máscara concentrada mantém o efeito liso Desembaraço, proteção anti-umidade, evita e controla o frizz E fala que dá uma suavidade aqui no cabelo também, né? Modo de usar, aplique nos cabelos úmidos, massageando, mexa por mexa Em um movimento de enluvar de cima para baixo Deixa agir por 3 minutos e enxágue sem deixar resíduo do creme nos fios Dica para cabelos muito ressecados, deixa agir de 10 a 15 minutos Então, eu vou deixar agir de 10 a 15 minutos Não porque o meu cabelo esteja muito ressecado Porque eu tô passando esse Novex agora Mas é que pra gente ter um efeito melhor do creme É bacana que a gente deixe mais tempo, né? Então, eu vou deixar por 15 minutos e 11 Mas esse Novex que você já passou vai alterar o resultado desse creme? Então, gente, não vai alterar porque eu ainda vou lavar com shampoo Então, quando você lava com shampoo, abre os poros, né? Dos fios Então, tipo assim, ele vai tirando tudo ali quando você lava Não é um shampoo anti-resíduo Mas ele tira ali, né? E aí depois é o condicionador que vai fechar Então, antes de você fechar, você passa a máscara E depois você vem com o condicionador que vai fechar O que a máscara colocou no teu cabelo, você vai fechar com o condicionador Então, esse creme que eu coloquei aqui Só vai evitar que o meu cabelo fique muito ressecado Mas, na verdade, ele não vai tratar Porque eu acabei de passar e vou lá lavar Não vou levar vocês porque eu vou lavar na torneira ali do quintal E não vai ficar bacana vocês verem isso Então, me espera que eu já volto Então, gente, coloquei o clipé em cima da pia, né? Então, não vou fazer nada direito aqui O meu banheiro é muito pequenininho Não tem armário Só tem esse aqui que fica aqueles espelhinhos, né? Então, fica outras coisas ali Fica alguns produtos em cima do vaso, né? Que não era para ficar Mas fica ali em cima, né? Da descarga, melhor dizendo Mas quando eu quero ter um momento assim mais, sabe? De relaxamento, de cuidado Aí eu trago minha necessaire para o banheiro Aí aqui tem perfume Aqui tem o produtinho que eu vou usar na pele Tem desodorante Fica tudo aqui Então, fica muito mais fácil para mim, tá? Então, eu faço dessa forma Então, vamos lá, gente Eu vou já entrar no banho Só que eu vou usar esse esfoliante aqui Que eu acho que eu já mostrei até para vocês Foi minha sobrinha que me deu E eu continuo usando ele Ele é muito bom Ele é da Jectis Esfoliante Facial Para todos os tipos de pele Ele é bem suave Então, ele quase não... Ele, na verdade, ele... Eu não sinto ele agredir a minha pele Mas qualquer esfoliante Ele dá uma... Aquela... Agride um pouquinho, né? Mas eu quase não sinto Então, eu coloco assim Tem até bastante, tá? Eu gosto de fazer essa limpezinha Às vezes na quarta E no domingo Mas, às vezes, não dá Às vezes, eu faço só na quarta Ou só no domingo E, às vezes, eu fico um tempão Sem fazer Que é o meu caso Que eu já estou mais de um mês Sem fazer Sem ter um cuidado assim melhor, tá? Então, eu vou aplicar com a pele seca Tá? Ele é bem molhadinho Então, é um cremezinho, né? Bem gostosinho de passar Você não fica sentindo a sua pele Super arranhando E essa linha Sense É para pele sensível, né? Então, ele é bem tranquilinho De você usar Aí, eu passo bem aqui Nessa área aqui do queixo Tá vendo? Aqui, ó Bem nessa área aqui do nariz, né? Eu vou te falar Que eu acho que eu tenho Até máscara ainda Eu poderia até usar Uma máscara hoje, sabe? Mas, eu não sei Acho que eu prefiro, gente Eu gosto até da máscara Mas, eu prefiro Passar o hidratante meio A pele fica muito macia Eu tive um episódio aqui, ó De muitas espinhas Então, mudou muito O aspecto da minha pele, gente Foi muito espinha Vocês conseguem ver meu cabelo, né? Nossa, melhor Então, gente Eu molhei um pouquinho aqui o rosto E agora eu vou enxaguar tudo isso aqui Olha como eu tô prena Bom, gente Tô amando esse hidratante aqui Que é da Fitoerva Tá? Ele é muito cheiroso Muito gostoso É o refrescante Ele rende bastante Assim, se você olhar pelo O tanto que ele rende É um hidratante bem em conta E ele absorve bem na pele Não fica aquela sensação grudenta Sabe? Muito bom É o meu hidratante do momento Cada época eu tô com o hidratante do momento, né? É porque a gente vai achando outros melhores Que a gente gosta mais, né? E a gente acaba mudando, né? Então, na hora que eu fui tomar banho Eu passei um pouquinho do esfoliante Aqui no pescoço, tá? Meu pescoço tá bem manchado, gente Olha Só misericórdia, né? Misericórdia Bom, gente Durante o dia Eu tô gostando muito de usar Esse protetor aqui Que é hidratante e protetor Tá todo sujo, tá vendo? Porque eu deixo junto com A... Nessa serra de maquiagem Então eu gosto de usar ele Durante o dia Ele tem efeito mate Minha pele fica muito hidratada com ele Eu gosto pra caramba, sabe? Só que hoje, né? Como a gente fez uma esfoliação A gente teve um pouquinho mais de cuidado Eu vou usar esse hidratante aqui da Nivea Que ele é o noturno, tá? Já vai dar seis horas Então eu não vou lavar o rosto depois Então eu já vou passar ele Só que eu não gosto muito de usar ele não, tá? Ele é muito pesado Eu não tô com nenhum pincel Eu geralmente uso com pincel, tá? Então eu vou colocar bem pouquinho na minha pele Senão ele fica muito pesado, gente E se eu usar ele todo dia Eu começo a ter acne Muita acne Então eu quase não uso ele, tá? Apesar de gostar muito dos produtos da Nivea Mas esses hidratantes ali Não são aqueles meus favoritos, sabe? Tô usando o celular de espelho, tá? Um perfuminho pra finalizar Eu vou ficar com esse roupão mesmo Porque é que tá frio, né? Então eu gosto de ficar com ele Que eu fico mais à vontade E eu também não fico sujando muita roupa, né? Então eu amo usar roupão Ou até no calor Mas quando tá o tempinho frio é melhor ainda Bom, agora vamos fazer uma escova E depois nós vamos fazer a unha Só vou fazer da mão, tá, gente? Tá ficando tarde Eu demorei muito Eu tô ficando bem cansada Então eu não vou conseguir fazer do pé hoje Música Música Não reparem na bagunça não, que realmente eu não dei muita atenção Então vocês vão ficar vendo aí eu meio que escovar o cabelo, passar prancha, tá? Vou ficar filmando pedacinhos aí pra vocês, beleza? Então, bora lá! Música O meu cabelo assim tá parecendo aquele adamatô... adamatô... adamastô pitágoras, né? Aquele comediante... ai, Jesus... Jeová, Rafa! Música 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 Bom, gente, acabei de escovar o cabelo, ó. Meu cabelo tá bem quebradinho... Eu vou te falar que olhando assim não aparenta tanto, mas ele tá bem quebrado. Só que esse creme, ó, deu um brilho, meninas! Que brilho foi esse, que brilho foi esse, tá vendo? Esse creme deixou muito brilhoso mesmo. Meu cabelo tá macio e ele não ficou como na primeira vez que eu usei e não gostei dele. Hoje ele tá muito mais leve, muito mais leve. Meu cabelo tá muito melhor, muito mais leve. A primeira vez ficou grosso, esquisito, não gostei não, sabe? Eu acho que agora meu cabelo tá precisando mais dos aminoácidos do que esse creme oferece. Minha raiz, olha, que não dá pra esticar muito, gente, de perto, ó. Aqui tá parecendo o cabelo super escuro, quase preto. Mas meu cabelo não tá assim. Essa parte da raiz, ela tá um castanho bem claro, porque meu cabelo é essa cor. E assim, indo até pro avermelhado. E ela tá assim, tá? Mas assim, tá... Pra vocês não parece tão esquisito, não. Tá até melhor. Mas pra mim tá muito esquisito. Tem partes aqui, ó, que já quebrou. Os fios já quebraram, então eu tô com pedacinhos só de cabelo, tá vendo? Pra mostrar pra vocês. Então, deu pra vocês verem, né? Tá vendo? Então, isso aqui pega pra caramba na hora de eu prender o cabelo, tá, gente? Já cutilei as unhas e agora eu vou dar uma lixadinha e vou pintar. Tô assistindo o culto, tá ali rodando. Eu só abaixei o volume pra poder falar com vocês. Oi, gente. Hoje já é o dia seguinte e eu vim finalizar esse vídeo. Meu cabelo ficou assim, ó. Se vocês conseguem ver, tá bem altinha. Eu não tô conseguindo abaixar a raiz, mas eu também tô evitando colocar muito calor e ela ficar, começar a alisar, né? E aí, quando eu for cortar pra usar ele crespo, natural, não vai ficar legal, né? Então, eu tô evitando um pouquinho também de forçar ali pra alisar. Mas foi assim, a minha pele ficou mais macia, porque bonita a minha pele não tá não, gente. Gente, eu tô numa fase bem crítica da pele, mas aí hoje eu coloquei uma maquiagem pra dar uma melhorada aqui. E essa foi minha tarde de altos cuidados. E eu sugiro você fazer isso pelo menos de 15 em 15 dias, se você não puder tirar um tempo pra você toda semana, que esse é o ideal. A gente toda semana tem um tempo, assim, pra cuidar do cabelo, da pele, do corpo, sabe? Pra ter aquele tempo de relaxamento mesmo. Quem tem banheira é maravilhoso. Gente, eu sou louca por uma banheira. Mas eu ainda não tenho, né? Enquanto isso, a gente vai no chuveiro meio que tá ótimo. A gente precisa saber aproveitar o que a gente tem e não reclamar do que a gente não tem, né? Então, fica aí de inspiração pra vocês, tá? Ó, gente, pra vocês verem como a raiz tá cheinha. Referente à umidade, assim, ele até segura bem. Aqui tô com um tempo bem úmido. Ele segura bem, tá? Ó, tá com muito brilho ainda. Não usei mais reparador de pontas, nada disso. Só na hora de fazer a escova mesmo, tá? Então, gostei do resultado do cabelo. Ficou melhor do que tem ficado, geralmente, tá, gente? Só que não tô naquela fase de conseguir usar ele solto, tá? Eu tenho que usar, assim, preso em cima. Eu coloquei só uma toca pra dormir, então não passei mais prancha, tá? Então, foi só a prancha de ontem mesmo. Mas é aquilo, né, gente? Transição, então não tem muito o que reclamar e também não tem muito o que fazer. Tem vídeo aqui no canal que eu faço umas escovas progressivas caseiras. Só que ela alisa o cabelo conforme você vai fazendo e não é esse o meu intuito, né? Então, eu tenho evitado, tá? Eu não tô fazendo ela. Mas é isso, gente. Se vocês gostarem de ficar essa tarde comigo, ó, deixa o joinha de vocês. Me conta aí o que vocês fazem também pra dar uma esparecida, pra cuidar mais de vocês. Conta aí. Beijo grande. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!